E olha, uma moradora costurava quando foi surpreendida pelo impacto da queda da aeronave no quintal de casa. Por sorte, ninguém da família estava nos cômodos que foram atingidos. Olha aqui. Eu estava aqui, eu costuro aqui nesse quarto aqui. Está escuro lá dentro agora, né, que eu não abri. Eu só levei susto, né, o barulho. Eu não ouvi barulho de aeronave, eu ouvi barulho já caído. De batida. É. E na hora, a senhora levou um grande susto, quando olhou pela janela, viu que era um avião. Não, mãe, quando eu olhei, eu vi só a casa da vizinha. Eu não vi o avião, porque fica escondida assim, né? Não viu. Aí, quando eu abri a porta, o cheiro de trem que eu vi isso aqui, eu, nossa, assustei demais. A senhora mora aqui há muito tempo, né? Nunca imaginou isso acontecer na sua casa. Não, nunca. Nunca. Nossa, eu tenho, o quê? Quase 33 anos que eu moro em Vila Mutirão e nunca tinha visto isso aqui na minha casa, não, né? Eu percebo que a senhora ainda está muito assustada, né? Até porque viu aqui o resgate das vítimas muito machucadas. Eu vi, não vi, não vi, né? Porque eu fiquei muito próxima, os bombeiros não deixam, né? Que é perigoso, né? Explosão. Graças a Deus você está bem, né? Foi só um susto. A minha família, graças a Deus, aqui não teve nada não. Graças a Deus, nem dos materiais a gente não teve.